Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom e hoje um programa especial, um programa muito diferente que eu tô muito feliz em fazer Toda sexta-feira a gente tem um time sensacional que eu tenho o prazer e o privilégio de poder ter comigo há muito tempo aqui no Tudo de Bom e hoje a gente está na De Casa já mostrei pra vocês no programa a mostra de casa, a mostra Sentimentos de Casa o lançamento da mostra e ela fica até o final de julho e tem alguns eventos e hoje tem o lançamento da revista Estúdio Box Michael, você tinha que estar com uma na mão mas tudo bem, a gente já pega já já lançamento da revista Estúdio Box, muito bem que tá linda e tem essa capa linda 34ª edição é muita coisa, né, Michael? depois a gente vai conversar sobre isso e na capa tem a médica, o meu pata Lilian Lordelo que hoje é brilhante aqui o nosso time muito obrigada, Lilian e que ela fala, na entrevista ela já fala de sentimentos e emoções ela lida muito tempo com a homeopatia quando a gente fala em homeopatia a gente sabe que tem algo mais do que um braço, um fígado, uma garganta e os sentimentos e as emoções elas estão muito ligadas a isso e pertinente também, não só a amostra mas com tudo que a gente fala toda semana porque na sexta-feira é um dia da gente colocar junto com vocês as nossas aflições as nossas dúvidas, nossos questionamentos as coisas que acontecem, que a gente vê e a gente quer trazer pra conversar e levar porque todos nós somos um pacote de emoções não sou de emoções não sou de sentimentos e aí você começou a falar de uma coisa quando você começou a gente vem falando um pouco no programa a gente fala de muita coisa então tudo identifica mas essa questão de um não ouvir o outro então essa coisa, eu acho que parece que fica inflamado humanidade expoente a gente não ouvir e não olhar e não prestar atenção isso no seu consultório você vê realmente, efetivamente isso acontece por quê? por conta do dia a dia, do estresse, do tempo, do egoísmo dessa falta de percepção desse distanciamento daquilo que nós somos na verdade, né? a gente é esses filhos a gente se alimenta disso aqui fizeram uma pesquisa com esses homeless, né? com essas pessoas que vivem na rua e inúmeros motivos pra essas pessoas viverem na rua que não cabe a gente o menor dos julgamentos, né? às vezes foram pessoas assim top de linha no que estavam fazendo e de repente estão na rua tiveram aquela queda e perguntaram pra eles o que mais incomodava eles, né? você falou assim, olha o frio não contar quem é invisível nesse mundo ninguém a gente pode não querer olhar aí é outro departamento e aí vai ter um monte de implicações desse querer não olhar desse querer não ver é um pouco mais fácil também, né? você não ver os problemas você não vê o que está sobretudo você ficar restrito dentro do seu ciclo a gente sempre comenta isso que a gente fica a gente quer queira queira a gente tem o nosso perímetro e é dentro dele que você acaba vendo o que você quer e o que você não quer tanto que um dos maiores problemas hoje que tem para desenvolvimento de novas empresas de novas marcas é que todas as pessoas que vão desenvolver isso elas estão sempre fixas no seu perímetro de segurança é, ninguém olha para os lados as pessoas hoje estão muito individualistas focadas no seu próprio mundo, né? e elas esquecem de olhar para os lados e ver que essa interação com as pessoas é muito importante, né? para que você tenha uma vida saudável para que você se torne um ser humano melhor e essa, eu acho que hoje em dia essa tecnologia essa era tecnológica que a gente está vivendo está proporcionando muito isso, né? cada vez mais as pessoas estão se individualizando mais e as relações estão muito esquecidas Nília, a gente na sequência do que a Cris falou e do Maicon a gente está falando também de egoísmo parte de um egoísmo a gente está falando num momento agora para o outro de não olhar para o outro de não ver o outro como você acha que reflete esse não ver a si mesmo esse egoísmo com as próprias emoções com os próprios sentimentos? Numa das técnicas que eu aprendi que foi a constelação familiar teve um iniciador chamado Bert Hellinger esse senhor foi um missionário que foi para a África na época só como um missionário e ele teve em contato com uma das tribos que assim é o mais primitivo de nós chamada dos Unus e ele começou a ver um tamanho grau de organização que espantou e uma premissa básica dessa tribo é eu existo porque o outro me reconhece e eu costumo brincar assim a gente quando a gente está olhando a gente mal vê está certo se a gente fizer assim a gente vai enxergar o corpo mas a gente o rosto os olhos a gente mal vê a ponta do nariz só se a gente fica a vez entende? então assim se a gente fizer 40 anos é que a gente não vê mesmo é ótimo então assim é básico no ser humano isso em algum momento da nossa vida nós começamos a perder nós começamos a perder perdemos muito perdemos muito de nós perdemos muito do outro quando a gente fala do egoísmo é uma coisa muito séria porque assim quando eu falei no início que o sentimento ele se enraiza tudo na gente que a gente cultiva se enraiza o egoísmo também e se a gente for levar isso para as relações interpessoais principalmente nas relações de sexo a gente olha para a Marcia Tic e a gente pensa nisso não dá para dizer que eu sou uma senhora de estima mas isso deve influenciar muito nas relações e se não há troca no dia a dia na hora com o parceiro mesmo de troca de desejos e de prazeres e de respeito deve ser um sintoma eu acho que a questão antes da invisibilidade de um ou do outro que é o desrespeito passa pela dificuldade que hoje a gente tem de uma maneira geral de sentir e de valorizar as emoções nós vivemos uma crise de não sentir emoções posso estar parecendo terrorista por outro lado tem espaços como esse que chamam a atenção olha vamos sentir a emoção por que que a gente evita? porque nós nos protegemos não queremos que entre nada que nos agrida então nós nos fechamos na medida que nos fechamos também não sai nada e esta troca começa a não ocorrer e quando a gente fala de um encontro sexual entre duas pessoas que se desejam ou se amam a palavra mágica não é performance não é corpo bonito não é o melhor amor do mundo aquele idealizado mas é a troca então a interação a troca eu acho que troca é uma palavra mágica se não há abertura não vai ver troca então eu acho que a falta da emoção acaba interferindo sim desde o casal vai repercutir na família na verdade começa no indivíduo no casal e na família a minha não sei se a Lilian concorda comigo a minha eu me especializei em psicosomática em 68 pela escola do Pierre Marti e o que que me levou a estudar psicosomática eu estava fazendo terapia de família e casal e comecei a perceber que a doença estava na família a família estava doente porque alguém adoecia e vice-versa quer dizer a comunicação se fazia pelo avesso pela doença e não pela troca da emoção a gente vem falando agora de não se enxergar de não se conhecer só que a gente também vem numa época agora do metrosexualismo das pessoas que se amam demais que se querem demais isso é pra ela ou esse metrosexualismo é pro outro o que que a senhora acha? acho que vai cair assim sempre acho que no distanciamento de si vai cair no que ela está falando é uma fuga é uma fuga é uma forma de fuga aí a gente vai cair vai cair vai caindo vai caindo vai caindo assim o ser humano é de uma grandeza tão grande ele anda ele se locomove bate um papão com a nossa queridona na casa da Nança Nanci Toledo professora de yoga querida aqui presente mulher sábia tantas pessoas queridas aqui né então batia um papão com a Vera com a grande amiga dela que ela é ela é escanalista escanalista né e a gente estava batendo exatamente isso né a maior dificuldade é assim a gente está tão cheio de achismos tão cheio de achismos que a gente se perde nos achismos e ela estava falando assim o que que ela tenta o que que ela foi buscar a nível de buscar a psicanálise né exatamente acolher o outro como ele é como ele pode ser e assim o que que ela falou que é assim pra como é que ela lida com as pessoas que elas andem na verdade assim né tudo isso a gente está andando como a gente consegue como a gente pode como é que a gente vai julgar tá entendendo a gente vai na verdade estamos todos caminhando como podemos as pessoas têm sentido né um pouco disso elas estão distanciadas ou é moda todo mundo está na terapia todo mundo você vê que é uma busca então essa percepção já aconteceu as próprias religiões as próprias religiões mesmo as mais extremistas estão sendo procuradas de uma maneira como nunca foram é uma tentativa de buscar a si mesmo acho que é uma tentativa até de retorno né porque a gente chegou de repente numa situação tão de vazio e tão de vazio interno que as pessoas estão procurando se encontrar de alguma forma acho que as pessoas passaram a ver muito aquilo que os outros esperam dela e nesse momento elas passaram a se perder e dentro dessa tônica elas hoje em dia estão tentando fazer o caminho contrário estão tentando buscar a si próprio juntando talvez isso deixa eu só dar essa entrada não é que isso me conta né gente como é que eu fiz um alinhado do que talvez eu falaria aqui não está tudo sendo falado isso aqui é lindo essa sabedoria que a gente traz sagrado o sentido do sagrado é aquilo que nos faz senso é aquilo que nos faz senso individual pra cada um que não é o do outro que eu acho que é isso que a gente vem falando muito né a sua verdade é diferente da sua da sua da sua a gente que foi criado em em colégio em colégio católico tem muito disso de viver em volta do pecado também porque a gente vive a verdade do que foi em posse colocado pra gente como o certo como a verdade quando você sai um pouco disso a gente ainda carrega um pouquinho dessa coisa né e o Mário Sérgio Cortella eu gosto muito desse ser ele vem falando ele pontua muito bem essa diferença entre espiritualidade e religião na verdade a religião é uma decisão na vida de uma pessoa eu quero seguir tal caminho porque eu me identifico com aquela pessoa é uma escolha é uma decisão é uma decisão na vida né mas não a religião é uma decisão na vida da pessoa espiritualidade cabe a todos nós é de todos nós é inerente ela é espontânea a todos nós nós somos seres espirituais a gente sempre comenta que não importa no que você crê você tem que crê em alguma coisa senão você vai ser ou não mas você tem que ter uma base você tem que ter um ponto de partida eu acho que hoje em dia está tendo muito esse resgate eu creio que a cadeira vai me fazer feliz mas você crê vocês estão buscando muito isso reencontrar hoje com as religiões com a espiritualidade eu acho que porque a sociedade se afastou muito da espiritualidade e esse resgate está sendo necessário para a gente aprender a se voltar a se relacionar eu acho a gente parte de frente também dessa coisa das pessoas muitas vezes não estarem querendo de fato os outros querem que elas achem isso chega você precisa melhorar você precisa mudar mas será que aquela pessoa realmente quer mudar? mas é aquela pessoa eu acho que a pergunta mais difícil de se responder mesmo quando a gente pensa muito a respeito é quem sou eu porque na hora que você acha esse ser que está dentro de você que está meio perdido dentro disso tudo que a gente falou sociedade, religião, cultura hábitos segredos inclusive segredos familiares na hora que você encontra isso você já está espiritualmente evoluído porque você já tem um senso de pertencimento e vocês, vocês estão desculpa desculpa que eu estou de costas para vocês vocês sentem essa troca? vocês sentem que vocês estão vivendo essa... não tem isso vocês sentem que estão vivendo essa troca? que está sendo uma troca feliz? vocês sentem isso na vida? ou vocês sentem... alguém quer falar? tem alguma dificuldade em troca? de trocar? boa noite meu nome é Alci estou adorando a conversa não contem com vocês eu estou adorando o todo a verdade é assim eu sempre até converso com os clientes com as pessoas eu vejo que o senhor não nem tem medo até de explicar ou de ensinar eu não sei se o que falta é religiosidade a família também está muito distante eu sigo o que meus pais falaram para mim que me educaram sigo até hoje mesmo às vezes não concordando então eu acho que esse elo que a família virou amiga do filho então perdeu essa coisa de ensinar de explicar a falta da religião então o senhor não mora ele foi muito egoísta então hoje até quando eu tenho que ensinar uma coisa para a pessoa até o que eu faço eu vejo que é um concorrente eu acho que todos nós são qualidades clientes que trabalham comigo que gostam do que eu faço isso não quer dizer que só porque o que eu faço eu não posso explicar dar o nome do policial e explicar então às vezes até quando eu falo não, não tem esse lugar que você pode a pessoa fica mas não tem problema não, pode ir lá fala meu nome não tem problema então assim vejo que as pessoas parece que a gente é meio estranho quando você não se incomoda ensinar, explicar mostrar o caminho da receita do bolo eu acho que o toque final a serigia que faz a diferença cada um tem sua assinatura elas criaram os códigos de beleza as pessoas têm dificuldade de receber as pessoas têm dificuldade de receber o doar fica muito mais complicado fica até pensando que está fazendo isso pensando lá na frente no que vai ter e às vezes tem medo de ter uma conotação não profissional até na hora de escrever um e-mail como é que você finaliza foi afetivo não foi profissional mas justamente porque a gente está vivendo essa era do individualismo que quando as pessoas se deparam com alguém que foge dessa regra elas realmente têm uma resistência em aceitar você vai se questionar porque você está sendo tão solícito comigo você está pensando o que você quer confia já o que é que vai ter que vir você está querendo exatamente eu acho que um dos maiores questionamentos é da atualidade eu vou para o intervalo na volta vocês viram o que vocês podem falar vocês podem perguntar eu vou querer conversar e abordar alguns sentimentos que você colocou que de repente essa essa falta de troca de a gente ser mais verdadeiro um com os outros e de ser gentil se está somatizando para todos aqueles sentimentos de angústias, medos, culpas solidão solidão e essas síndromes todas que a gente vê de depressão, pânico se isso é uma somatização no próximo bloco hoje estamos em um programa especial aqui na De Casa direto da De Casa no Canal 13 onde eles estão com a sua amostra de decoração aberta ao público eu sempre falo é um presente para a cidade essa amostra que são 30 ambientes mais de 30 ambientes né Michael no lançamento da revista Estúdio Box que a gente ainda não falou da revista Estúdio Box está aqui a médica homeopata Lilian Nordelo que fala de sentimentos e emoções mas dentro da revista está rechado de um monte de outras coisas né exatamente mais de 20 colonistas entre eles e mais tem mais alguns outros aqui falando de vários assuntos mas o foco principal da revista nessa edição foi os sentimentos e as emoções mesmo então a gente falou da síndrome do pânico aí teve entrevista com a doutora Lilian falando dos males do século XXI e é isso que a gente vai abordar nesse bloco se é uma se a sociedade se nós estamos vivendo uma somatização de coisas que repetir de não sobre lidar angústias culpas solidão medos tristezas hoje eu vejo que as pessoas tem vergonha de dizer quando está triste ou também quando está muito alegre tem até medo de falar porque acha que o outro vai cortar a sua alegria eu sempre falo amigo não é aquele que está com a gente na tristeza é aquele que está na alegria porque quando vê aquele sucesso tem que estar você junto mas será que as pessoas não sabem lidar com esse sentimento a gente vê aí esse aumento dessas síndromes todos esse aumento da síndrome do pânico da depressão ela é real hoje tudo é depressão as pessoas já saem diagnosticando no caso são vários os temas mas por exemplo depressão é esvaziamento interior é vazio interior isso pode ter vindo de gerações anteriores pode ser uma família com histórias às vezes ela falou de segredos familiares que não são abertos isso é uma das maiores causas de depressão coisas que as pessoas não tiveram acesso lá atrás nas suas histórias e que quando estão vendo estão olhando para o sapato não sabem porque olham para o sapato segurança para saber onde está pisando é minha queridora então é isso pode ser uma causa pode esse distanciamento que a gente tem falado da gente mesmo pode ser outra causa pode então assim sempre quando a gente vai falar de um tema ele é multidimensional então a causa pode estar em gerações anteriores pode a causa a causa pode estar na vida anterior desse ser como espírito do que ele traz no seu espírito e aí vai quem acredita ou não em reencarnação mas que venha de outro local de outro tempo óbvio pode vir de uma perda muito querida de alguém que a gente ama que não queria que fosse embora claro pode gerar um esvaziamento óbvio entendeu angústia é uma constrição interna é um apertamento interno a nossa a Nancy carinhosamente colocou sobre a a inspiração e a expiração é a pessoa que não inspira não abastece talvez que não receba né e que está ali há tanto tempo sendo constrangida às vezes pode estar sendo constrangida num trabalho pode ter sido constrangida pela sua família pode estar se constrangendo é não sei eu acho que a depressão está muito ligada consigo é um mal você não acha que pode estar muito ligada aquilo que a gente já falou um pouco lá no início e eu bato nessa tecla hoje em dia as pessoas querem muito mostrar algo que a sociedade espera delas não aquilo que elas realmente são então elas se tornam pessoas vazias porque elas não são aquilo que demonstram ser pro outro e aí nesse momento elas se perdem né e justamente por estarem perdidas é que elas começam a encontrar esse vazio dentro delas porque elas não sabem elas deixam de saber quem elas são né porque elas estão vivendo personagens e aí quando as máscaras começam a cair elas não conseguem se encontrar que é uma palavra muito importante para a gente que chama-se reconhecimento eu existo porque o outro me reconhece e o que eu reconheço em mim eu aprendi meditação um pouquinho uma das técnicas com uma grande criatura chamada professora Lia Diskin da Palas Athena de São Paulo antes da gente praticar o que a gente chama de por exemplo de chamatar que é a prática da tranquilidade ela nos ensinou a prática da reflexão uma prática reflexiva né então fazer assim cinco minutinhos uma prática reflexiva em relação assim é aquilo que nos deixa sem a nossa autonomia né reconhecer na gente aquilo que nos deixa sem a nossa autonomia né onde a gente se coloca à mercê dos outros os outros podem ser os outros e os outros podem ser os outros todos aqui dentro tá esse universo ele é tanto pra dentro como ele pra fora né e depois mais cinco minutinhos ela solicita assim na verdade ela pede assim desvantagens de se ter uma mente né voltada só pros outros e depois cinco minutinhos vantagens vantagens de se ter uma mente autônoma isso aí você aí que você vai entrar na prática desse chamatá que é uma prática é uma das coisas que pode pode ser feita né através da meditação né é uma das práticas contar números a contagem de números é uma das formas que você pode fazer isso aprender isso mas esse iniciozinho que ela passou essa bola é de uma preciosidade porque a opinião do outro acaba sendo um pouco de bengala eu não sei no meu trabalho mesmo quando eu vou escolher as fotos as capas eu sempre fico tipo eu preciso eu tenho algumas pessoas que eu tenho maior intimidade eu mando pelo facebook me ajuda qual que você acha essa ou essa mas essa opinião essa é a troca essa eu acho que é a coisa legal a coisa ativa de falta de segurança você precisa de uma bengala você precisa de um apoio do outro porque eu mesma acabo não concluindo eu acho que a preocupação mesmo como a Cris falou de não ser real o que você está vendo eu acho que as frustrações causa muito a frustração se você tem que corresponder o tempo inteiro aos outros e não está correspondendo a realmente o que você deseja a sua verdade é uma frustração imensa porque você nunca vai corresponder aos outros mesmo porque você não sabe nem como como que a gente sabe que está correspondendo a todo mundo né eu acho que deve causar uma frustração grande né sim e aí a gente vai vendo assim existem as expectativas e o que a gente faz com elas e por isso existe essa necessidade o que se faz com elas e a necessidade desse reconhecimento sempre a gente já falou é isso porque desculpa até te interromper porque assim é necessário né porque assim né é muito sutil o que vai às vezes entrando dentro da gente é muito sutil o que a gente alimenta dentro da gente é muito sutil então a gente tem que tomar realmente cuidado assim o que a gente está abrindo a porta da casa O Lilian se você não quer dizer de que você colocasse qual a diferença dentro dessa linguagem mais esotérica o que é emoção e o que é sentimento eu comecei colocando pra mim eu percebo assim né mas emoção é como se fosse assim é uma vivência né é um lampejo que você tem e nesse sentido a gente tem todas as emoções que a gente tem sentimento passa a ser uma coisa que você cultiva você tem que ultrapassar um pouquinho a sua barriga o seu ego pra poder ter um sentimento por exemplo de compaixão pelo outro com certeza com certeza há uma diferença com certeza emoção é algo instintivo sim e o sentimento já exige que você tenha um reconhecimento de você e do outro dessa interdependência que somos com habitantes da terra é passar por cima de valores de conforto a gente já comentou isso no programa que a gente está a gente vive um período de banalização a gente cometece várias vezes o eu te amo foi banalizado o eu te amo é tipo me dar uma coca cola não tem mais sentido você ouve eu te amo mas eu te amo por que mesmo em quanto tempo não tem um por que as pessoas estão falando de sentimento de maneira muito ampla só que elas não param pra se entender até pra falar não param pra questionar realmente porque aquele sentimento existe ou porque ele não existe porque eu te odeio eu te odeio porque você é mais do que eu mas por que eu tenho cabelos vermelhos eu estou inspirada em você hoje eu gostaria de fazer hoje estamos todos de cabelo vermelho eu também posso fazer virulosa eu gostaria de sentir assim né Michael não acompanhei o crescimento infelizmente da atual revista né isso é um fato mas quem acompanhou o pão deu assim você deu uma grande modificada o que que fez você se modificar e quando é que começou esse processo isso que você queria saber porque assim foi tão lindo esse encontro mas foi tão rápido porque volta pra bater foto pra não sei o que lá pra agora e acabou então no meu caso ela veio do momento em que eu tive autonomia que eu no começo da revista tinha sete sócios e eu não tinha ninguém até tem uma pessoa que tá aqui que participou da mudança que é a que é a Lucy e assim em momentos terríveis porque do nada me viram e falaram não queremos mais não dá porque é um produto novo não vai acontecer e até mais inclusive os meus sócios de Portugal e eu tive que durante o momento assim por honra que eu falei pro meu pai que eu faria e eu falei não por honra isso vai ter que acontecer custe o que custar nem que depois que ela aconteça ela cabe mas vai ter que acontecer então foi eu me determinei isso e eu determinei que ela teria que completar dez anos então eu falo isso sempre se ano que vem quando ela faz dez anos eu não quiser mais ou enfim eu vou me colocar como como exatamente uma meta cumprisa um objetivo exatamente eu sempre o que fez mesmo que eu fizesse a revista acontecer a minha carreira profissional pessoal sempre foi a minha determinação sempre foi o que eu queria acontecer o que eu queria que acontecesse então assim no momento em que eu tive uma autonomia que eu não tinha mais essa bengala essas seis pessoas opinando falando que caminho eu devia seguir eu me vi aquado mas ao invés de eu me manter aquado no canto eu preferi dar alguns passos por mais que esses passos fossem me custar alguns tombos algumas decepções e no longo desses anos todos é óbvio que eu me decepcionei que eu me magoei que eu chorei tive depressão tratei da depressão exatamente eu tive eu passei por todos ou por grande parte deles só que no meio disso sempre ficam as pessoas que valem a pena e que fazem a vida valer a pena e que eu te agradeço a transformação da revista veio a sua transformação é a transformação visível que foi simultaneamente a sua transformação não digo de aparência eu acho que a aparência é uma consequência mas de autoestima e de se entender como pessoa eu fui engordando 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 engordei 90 quilos em 9 anos assim aquilo hoje eu enxergo que foi o peso que eu estava carregando de será que isso vai dar certo o fardo e a partir do momento que aquilo aconteceu de engolir sapo de engolir sapo de ouvir besteira de ter que ficar calado quando eu sempre deveria falar mas eu agradeço o meu silêncio porque é graças a ele que eu estou aqui com tanta gente bacana tendo a possibilidade de entrevistar pessoas como a doutora Lilia de ser entrevistado enfim de fazer uma vida que eu mesmo sonhei mas que eu não almejava tanto e vocês conseguem diferenciar sentimentos de emoção vocês acham fácil assim dá pra é como se fosse a paixão e o amor é isso eu quero falar que qualquer qualquer caminho que a gente percorra na vida num casamento numa relação com o trabalho numa relação de amizade muitos sentimentos aparecem vão aparecendo e isso não é agora nesse mundo vamos dizer globalizado de difícil comunicação que é por mais comunicação não fácil comunicação num aspecto e difícil no outro eu estou falando da comunicação genuína o olho no olho fácil comunicação difícil de entendimento e a gente vive aquele sentimento que também é valorizado pela sociedade nós falamos num monte de sentimentos por exemplo eu vou falar isso porque eu falo muito no meu trabalho até num tom meio provocativo nenhum de nós falou em inveja inveja é um sentimento a gente nega foge e isso independente desta modernidade é uma história antiga a primeira vez que se ouve pelo menos que eu tenho contato falar de doença psicosomática que foi o sentimento que não saiu nem pelo olho nem pela boca nem pela lágrima nem pela palavra foi um médico antioquino mil anos antes de Cristo a Vicena que foi chamado numa cidadezinha porque tinha um rapaz muito saudável que estava morrendo e ninguém sabia lá ele era o médico da época ele ia ser o curandeiro e ele chegou perto desse rapaz e começou a falar nome de pessoas ao falar o nome de uma certa moça o coração do rapaz disparou aí ele identificou uma emoção que por um sentimento não compartilhado era uma tristeza o rapaz estava com depressão provavelmente então isso independente dos recursos é nosso nós temos oportunidade de usar ou não então eu acho um pouco perigoso só quis falar isso porque nós ficamos falando do mundo globalizado das amizades que não rolam da profissão da competitividade do mundo atual mas isso é inerente ao ser humano permitir-se entrar em contato com os seus sentimentos e expressar as emoções seria com certeza com certeza a inveja tem muito a ver assim é uma inveja linda aquela pessoa conseguiu uma coisa que eu quero motivacional aquela pessoa conseguiu uma coisa que eu quero muito vou lá vou correr atrás se ela conseguiu por que eu de repente não posso me instrumentalizar se ela é boa e bonita quando você transforma coloca ela de uma forma positiva o problema é quando você não quer que o outro tenha é outra coisa é legal quando você tem realmente você tem uma admiração e todos nós principalmente profissionalmente a inveja branca é isso não inveja branca porque nem inveja branca eu também estou brincando o feio é quando você não quer que o outro tema Renata eu só usei a inveja talvez tenha falado para desconstruir esses mitos esses tabus nosso lado bom todo mundo tem qualquer sentimento medo como é difícil assumir o medo eu sou covarde quem tem medo é covarde não eu tenho medo e não sou covarde tudo na justa medida tudo na justa medida o pânico extrapola porque é aquele medo que a pessoa não vê como é que sair da cama não vai girar a maçaneta da porta e sair para o planeta entende? aí começa a complicação mas claro tudo no básico tudo na medida certa na verdade a gente está sempre aprendendo muito da gente e do outro sempre sempre na justa medida o problema é essas medidas extrapolarem é isso que eu sinto por exemplo é notório uma pessoa que tem uma raiva que não é condizente com a realidade e que isso venha de lá de trás de alguma história de lá de trás vamos por inteiro vamos falar de lá de trás no próximo vlog porque ela gosta ela gosta de lá de trás não é isso é porque vocês falaram dos segredos dos segredos de família que vem lá de trás você falou de vidas de repente de lá de trás vidas passadas que vem lá de trás gente que coisa alguém quer antes de perguntar alguma coisa lá de trás alguém quer perguntar alguma coisa aqui na frente aqui na frente alguma coisa foi falada nada podemos ir para o outro intervalo então tá bom eu vou para o intervalo na volta a gente vai falar do lado de trás hoje tudo de bom estar aqui numa casa gostosa na de casa na mostra sentimentos aqui no canal 13 que é um lugar que a gente convida realmente a todos vocês a virem visitar são 30 ambientes são 30 ambientes Débora e Patrícia são 20 ambientes aqui e 10 ambientes no Pramar Shopping para vocês visitarem quase 70 arquitetos aproximadamente elas estão aqui né Débora e Patrícia vocês mostram Débora e Patrícia e um lugar gostoso a gente está aqui com o café da 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 Sandra Bacaral Florentino vocês já conhecem ela do Bacanas a gente fala sempre e é muito gostoso já virou nosso escritório a gente precisa de uma reunião a gente vem aqui no Florentinos toma um cafezinho come trufas brownie que sou viciada e é um lugar gostoso realmente aqui em Santos e a gente deve prestigiar e no lançamento da revista Estúdio Box onde a capa dessa edição a 34ª edição é a psicóloga é a médica homeopata Lilia Lordela é tudo psicólogo a psicóloga é massa a psicóloga é a Márcia recepção é verdade mas que fala justamente disso na revista sentimentos e emoções e que na verdade é o pacote que a gente é é o pacote completo é o pacote a gente eu vi eu vou falar nesse bloco que vem por trás né que eu já tive pra fazer mas antes eu vi a Camila perguntando pra você você como médica homeopata e eu já até no começo do programa falado quando falo em homeopatia já pensa num tratamento diferente você falou do mioto foi meu médico também na adolescência depois eu conto a minha experiência e eu não conto feliz não por ele não por ele por ele mas o homeopata ele trata o todo ele trata realmente a emoção o sentimento e a Camila perguntou se nós somos isso e todas as doenças que nós temos doenças físicas é um reflexo dessas doenças emocionais ou doenças não não precisa ser doença mas de repente esses sentimentos e emoções que a gente não sabe lidar essas probleminhas como eu falo muito a gente que é muito dimensionado então a gente é físico a gente é emocional a gente é espiritual a gente é mental a gente é energético tá quando a gente fala de energético as influências de energia que a gente está no mar de energia aqui entende? isso nos chega nos chega então não é só falar que a gente só é fruto da emoção só é fruto dos sentimentos e o negócio do vir por trás o que vem de lá de trás é muito rico isso porque assim a gente todas essas emoções que a Márcia relembrou e que nos cabem que fazem parte de nós quando elas estão cabidas dentro de uma história isso é saudável a tristeza que a gente tem de um luto a culpa de ter pisado na bola a gente é uma culpa real a mágoa de alguém muito querido que possa ter feito alguma coisa que a gente carrega isso tudo é real e cabível dentro de uma história de acontecimento mas quando você pega uma pessoa que cultiva isso de uma maneira exacerbada fora de um contexto que você vê que ela tem na vida é isso aí que vem lá de trás mas são os acessos de tudo que é assim já são histórias que aí a gente vai checar às vezes as nossas ancestralidades e histórias que muitas vezes nós não conhecemos a gente pode conhecer a história dos nossos pais dos nossos avós mas e como são passadas elas são passadas inconscientemente pelos avós não tem nada a ver com o DNA com nada disso uma vez eu atendi uma senhora inconscientemente a gente vai passando eu atendi uma senhora que era o drama da vida dela era assim quem era o próximo que ia ter linfoma de rodkin mas é verdade a gente vê tanta doença de coração que todo mundo morre com tantos anos mas começou na avó começou numa tia na geração dela foi uma prima que teve o filho foi embora e ela tinha netos e ela chegou em pânico quem vai ser o próximo quando a gente foi chegar e quando a gente foi checar essa história se não me engano uma tataravó dela teve uma decepção amorosa imensa ela foi impedida de viver um grande amor que ela teve pelo pai essa mulher constituiu família tudo mas ela foi a primeira que começou com isso quer dizer olha uma dor olha uma dor lá atrás sendo passada pra frente e que essa pessoa que chegou pra se consultar não tinha a menor ideia de onde isso ia bater e por que que tava acontecendo isso então assim aí vem com todo o sentimento de ansiedade de tristeza porque assim quem vai ser a próxima vítima quem é que vai ser o próximo nasceu toda a família então o perdão é uma grande cura com certeza o perdão é uma grande cura é um grande remédio com certeza mas assim é só nesse âmbito assim e como saber também que você tem que perdoar em que momento a quem você tem que perdoar se você conseguiu perdoar se realmente você perdoou de verdade eu até hoje não consegui entender mas esse controle não tem na vida isso seria um controle da vida e da história não tem tanto você não tem tanto é receita pronta não fala não tem isso que nós falamos até agora de você ter sempre um olhar pra dentro e ver o que é seu e o que não é seu por que que eu tenho medo de que alguém vai ter doença não é? eu acredito em pacote pronto eu acho que o negócio é sempre a busca quando você para num momento da sua vida e fala assim estou pronto você tá mas ninguém está pronto jamais mas muita gente acha que está pronto chegou num momento da vida que sim agora eu tô pronto pronto para tem que estar sempre fresquinho de novo eu uso uma imagem de que mesmo o doce o biscoito mais refinado e mais bem feito se ele fica fechado num pote ele vai amolecer ele vai removar vai bichar então tem que estar sempre renovando em amizades em sentimentos em objetivos eu acho que a curiosidade é uma outra uma outra experiência que a gente que a gente não treina muito estar sempre curioso eu sou psicóloga pra que eu vou numa amostra de decoração curiosidade vou lá ver alguma coisa vai me chamar pra alguma outra coisa aliás a Lilian falou isso no começo e nós estamos aqui olha que coisa linda olha que coisa linda tanta gente linda reunida a gente não imaginou quando eu comecei a falar a gente nunca imagina onde vai bater realmente porque assim nossa tantas experiências pra comungar as pessoas compartilham tanto de si tanto pra compartilhar olha que riqueza olha que riqueza eu não sei essa coisa das pessoas de renovar etc eu acho que a gente trabalha com isso a gente tá exposto a gente tá no mercado a gente tá vendo é conversando todos os dias com novas e novas e novas pessoas se fosse eu falando isso ele já ia falar o que? entregue arrastando sari não assim a gente conhece muita gente só que no final eu não sei eu acabo levando muitas dessas pessoas pra sempre são pessoas que posso não ligar posso não estar junto com muita frequência mas eu acabo levando e eu sempre lembro de determinadas pessoas em determinados momentos em situações e as vezes as pessoas que acrescentaram algo as suas histórias eu sempre estou muito disposto a ouvir a querer saber o que o outro acha o que o outro pensa eu falo não vem e fala o que tem que fazer mas me dá a sua opinião isso é válido então acho que pelo fato de eu sempre carregar muito isso a gente vai criando uma bagagem só que eu não consigo uma vez me falaram desculpa não sei o que e perdoa eu perdoar perdoar é deus eu não perdoa nada só que eu tenho memória eu tenho memória a gente pode dizer assim eu sinto muito porque o perdão é realmente divino eu acho que o perdão eu sinto muito como acontecia mas eu perdoa deus até porque a gente tem memória eu não sei eu não esqueço você se esquece eu esquece eu não esqueço toma remédio é horrível eu não toco remédio eu me sinto fora do mercado porque ninguém eu toco remédio eu não toco remédio as vezes eu quero comer as vezes eu sou numa rodinha as pessoas começam a trocar remédio eu falei gente mas eu não sei eu conheço a nadora quanto menos você tem quanto menor esta rede mais solitário você tem mais propenso a se adoecer você é eu acho que a mentalização a capacidade eu falei de criar é de mentalizar por exemplo se eu ouço uma música é legal música bonita eu to no carro ou no congestionamento mas se eu to no congestionamento eu ouço uma música puxa essa música eu dancei naquele dia eu estava com tal pessoa e eu faço a música crescer dentro de mim eu estou como um ser emocional e sentimentalmente mais saudável e menos propenso a doenças psinsomáticas buscamos o melhor das emoções para si né Márcia ou ampliando tirando daqui de dentro colocando mais um retalhinho naquela roxa na roxa de retalhos eu acho que você vai colocar retalhos é maravilhoso tem até um paninho preto no meio o cultivar é muito lindo isso implica em a gente cuidar e de uma certa maneira a gente fertilizar vamos colocar assim é um termo para usar é aquela coisa adubar o dia a dia o cuidar o cuidar é um tema muito especial para se fazer depois do bote-bota cuidar o sucesso e amor eu acho é um sinônimo perfeito para amor eu também acho bom eu tenho que ir terminando o programa ficou mais uma questão lá de trás porque você falou da família a gente falou da família dessa repetição da família mas vidas passadas para terminar você acredita e você lida com isso no seu consultório na sua terapia não mas você acha que a gente pode carregar eu sou uma pessoa espiritualizada e hoje eu sou de uma geração que você tinha que ser uma coisa até na minha formação nossa tinha que ser de uma linha hoje nós estamos muito mais plurais então tem muitas vertentes de todas as religiões com as quais eu me identifico mas não conheço profundamente estou aberta para conhecer mais e mais para fazer justo a criatividade que eu defendo Cris você acredita que a gente pode se acarregar de vidas passadas sim acredito Michael eu fiz regressão eu super acredito e a Mira também fiz muitas regressões e Lilia Pelovi você trata isso também acredito quando isso veio na pauta esse respeito de não ter achismo frente a quem está na minha frente a gente falou de achismo semana passada não ter achismo porque o sistema de crença da pessoa pode não ser absolutamente esse não tem problema nenhum até na regressão tinha uma pessoa que ficava na sala de espera comigo o nome da terapia era regressão de vidas passadas e era de uma religião que não crê de forma nenhuma eu acho que o mais importante é essa pluralidade eu acho que é esse bate-papo acho que falta isso a Marta falou ninguém vai ficar aqui sentada ouvindo a gente uma hora todo mundo vai embora ela falou então a gente está super feliz mesmo vocês não sei se vocês conseguiram ouvir tudo mas eu acho que falta isso antigamente a gente punha cadeira na porta de casa e conversava com os vizinhos hoje as pessoas não tem mais esse tempo de conversar e de olhar e de trocar e de falar das suas frustrações dos seus medos dos seus sentimentos das suas alegrias eu acho que falta um pouco disso então por isso que toda sexta-feira a gente tem essa essa coisinha de sentar uma hora e ficar falando e como eu sempre falo a profissional nesse caso da sexta-feira era a Marcia Tic e hoje a Lili Lordeiro também a gente aqui todos colocando as suas experiências porque alguém do lado de lá vai é bem assim é bem assim identificar com o outro muito obrigada a vocês pela companhia muito obrigada a vocês pela generosidade de estar aqui e vocês também a gente termina a gente termina o programa para eles mas a Lili Lordeiro continua aqui a Marcia Tic e a gente se vocês quiserem fazer as perguntas infelizmente vocês não vão ouvir mas muito obrigada a companhia a Lili Lordeiro